Mas preste atenção nessa história. Um ladrão, ele foi roubar uma casa aqui em Maringá, num bairro até nobre. Sabe o que aconteceu? Não teve êxito, não deu nada certo naquele dia. Mas também não viu o horóscopo dele, que se ele viu o horóscopo dele, sabia que não era o dia dele. Levou um pau, ele apanhou da vítima. Mas levou um gacete, você não acredita. E mais, a mulher acabou pegando a pasta dele, né, e ele fugiu. Aí a mulher foi lá ver, tinha uma intimação. Tava o nome dele completo, tava o endereço dele completo, então foi fácil. A polícia já identificou o suspeito. Coloca no ar, vamos ver. No Parque da Gávea, em Maringá, uma situação inusitada chamou a atenção. Um ladrão atrapalhado acabou apanhando de uma mulher ao tentar roubá-la. Na fuga, o rapaz perdeu uma bolsa com roupas e também documentos. Agora a gente vai checar se realmente era essa pessoa, vai investigar os policiais também. Vamos tentar prendê-lo, né. E assim que ele for preso, vamos chamar a vítima aqui pra fazer o reconhecimento pessoal desse indivíduo. Além do mandado de intimação, haviam alguns papéis dentro da bolsa. Um deles tinha até passagens bíblicas escritas. Apesar de, nesse caso, a vítima tenha conseguido evitar o roubo, né, e identificar o autor, a gente não recomenda esse tipo de atitude, né, que a pessoa pode estar armada e a pessoa só pode acabar sendo ferida. Ou levar um tiro, ou levar uma facada. Então a gente pede que não reaja aos assaltos, né, que isso não seja uma atitude comum. A tentativa de assalto aconteceu enquanto Fernanda e uma amiga caminhavam pelo bairro. O ladrão só não contava com astúcia, a rapidez das meninas e também com a ajuda dos vizinhos. Essa senhora, ainda assustada com o fato, conta que o genro dela foi quem acompanhou tudo e tentou ajudar as moças. Quando saiu aqui, elas estavam, as duas, estavam levantando e aquela marchinha mais gorda se agarrou na bolsa do sujeito e tomou a bolsa dele, sabe? Mas ele levou dela dois celulares. Mas de acordo com populares, o bairro vem sofrendo ações de bandidos com frequência. É um bairro, assim, de classe média, mas a gente fica com medo de chegar em casa e uma pessoa está no portão te aguardando, como já aconteceu com a minha família. Ou então você sai, você tem que deixar cachorro solto, vizinho cuidando, porque não tem segurança aqui no bairro. O Parque da Gávea é um ótimo bairro, por sinal, sabia disso? Fica próximo ali o hospital da Zona Sul, olha lá, esse é o nome da rua ali, ó. Fica próximo da Nildo Ribeiro da Rocha, indo para o Borba Gato ali, ó. E aí o ladrão foi lá, dá uma de migué, levou uma camassada e deve estar curando o cacete que levou lá. Você é que tem vergonha na cara também, porque senão não adianta também, né? Olha lá. E aí a mulher pegou a bolsa dele e estava lá em intimação, olha lá. Poder Judiciário, mandado de intimação, tal e coisa, o nome dele completo. É, cada uma quer... Trabalhar, gente, trabalhar, ganhar dinheiro, pagar as contas, meu. Olha lá, até uma cartinha tinha lá, olha lá. Ai, 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 cada uma. Vambora, vambora.